Opa! Boa noite! Boa noite! Caraca! Caraca! Arma 3! Beleza, vou jogar você ali com... Um cara que tá... Tinha um pertinho aqui, cara, velho Fica deitado, mais fácil, fica deitado, só esperando os cara passar, cara Faz igual eles tão fazendo Nossa! Direita em espanhol é direita mesmo? Alguém falou aí pro formato? É isso mesmo? Tô que liminar a área Cara, quem tá aí cabeça... Tá aí, pega da porra Segura o camper por enquanto, deixa a gente avançar junto com vocês Deixa a gente chegar junto Pô, e o Diogo e o Max Fall tava avançando bonito ali, cara A gente tinha avançado ali, cara Ele tinha avançado Ele tinha avançado Ele tinha avançado Ele tinha avançado Ele falou que os cara abandonaram o IPC Mas ele ficou usando Ele... Os cara pediram o IPC devolta Ele não quis devolver a posição A cabeça Tô chegando ali Tem uma rank aqui desse Tem, tem uma rank aqui desse Tem uma rank aqui desse Devia ter destruido a file e recuado Liga, não posso saber? Eu pego o médico, velho Passa um rally aqui em cima desse morro Vai me perder tempo Vindo outro rio de frente pra mim aqui Outro rio de frente pra mim aqui Que eu vou pegar ele Tira, tira Tem mais um Peguei mais dois Peguei mais dois Vamos lá Vamos lá Tira 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 Ah, Fire Beast não tá o mais velho Ele matou a arte, é boa Nossa, ele não morreu, mas ele não morreu nem Pera, pera, levanta ele, Matheus, levanta ele, Matheus Busca ele com o Hanvi, busca ele com aquele Hanvi que tá na marca ali, no Pair do Arte ali, ó Vai com esse Hanvi buscar ele lá Tô indo Tô indo Aí, pegou, pegou, pegou Tem um áudio dele, ele tá bem alto Tem um áudio dele, tem um áudio, muito É, peraí Vai, Zé, vem Ficado, ficado Ficado Sergente Eu vi mesmo, Sergente Certo, aqui atrás de aqui, Certo Certo, não vai não Certo, não vai não Mas de novo, Michane Pô, olha que essa arma é uma bota, cara, suporta Já é suporta aqui, mano Tá, Michane, por trás aqui Nossa, morreu-se morreu-se morreu-se, eu não vi aqui Ele meio rir Vai lá, põe pro sol, põe pro sol Põe pro sol, põe pro sol, deixa quieto aí Ai, mano Ai, mano Alguém Volteque E a think… Vem me atingir Og São Galho Eu tenho uma espécie aqui, eu tenho um dobro defendendo as bandeiras. Tem que trabalhar. Por favor, está frio. Quem está aqui? Oh, louco, hein? Está com a bundinha suada. Oh, 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 Heitor, o Lucas tem irmã? Tem. Primo? Tem? Quantos anos? Eu estou com a bunda dela há um tempão conversando aí. Estou com a bunda dela. Ela é ilha de cabelo. É ilha de cabelo? É ilha de cabelo? É ilha de cabelo. Vamos mais vencer. Gol, foi um traits que tem no lar. Eu tenho que ensinar 15, vem na copa. Vai chamar 15, vem na copa. Tem na amizade. Tem na amizade de cabelo. Não tenta com os caras. Eu vou me curar. Vamos curar. Vamos curar. Vamos curar. Vamos curar. Vamos curar. Vamos curar. Nossa, matou o cara, matou. Tô me curando, tô me curando. Espera, espera, espera. Deixa eu avançar por fora. Na guerra, ou você vira ou você atira. Tem fumaça aqui, tem fumaça aqui. Tem nada aqui, tá limpo. Parece que agora quebrou o spawn deles. Claro quebrou. Peguei, peguei. Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Estava de Magic, não me chamo. Não, não tá o Magic, cara. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Quase que ele tá me cortando, rapaz. Vai. E menos. O que... Vamos lá. 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 Vamos lá.